E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World. Eu estava vendo os vídeos de reabastecimento aéreo que eu tenho e notei que eu tinha essa máquina comprada aqui alguns anos atrás, que é o F-15. Então resolvi fazer um revo dele. O problema é que o F-15, o F-15C que nós temos aqui no DCS World, todo o painel interno, todo o cockpit dele é através de teclado. Então por isso que eu não estou quase... Na verdade eu acho que não tem nem vídeo dele no canal. Acho que eu coloquei em uma ou outra coisa. Como era vídeo de revo, eu fiz o seguinte. Eu criei essa missão rapidinha aqui, coloquei ele, fiz um teste. Dá para fazer revo com ele, o problema é que os controles... Eu não consegui configurar ainda 100%, mas vai dar para fazer um vídeo para vocês. Não vai ser tutorial, não vai ser tutorial, mas dá para mostrar para vocês, para quem tem ele, porque ele é baratinho, então qualquer um pode comprar. Dá para você fazer um revo com ele. Por isso a missão que eu criei é o seguinte. É F-15C, deixa eu ver ele aqui. Ah, essa maquinona aqui, estamos no esquadrão 58. Só uma coisa que deve ser notada, eu estou com dois missos ali, só para falar que é armamento, e estou com um tanque de combustível. Se você observar a minha direita aqui, eu estou com 17.500 alguma coisa libras, quando é com um tanque, um tanque externo, é só para o vídeo andar logo, pessoal. Se eu reabastecer ele, o tanque interno dá 13.000 libras. Como eu vou ter de decolar, chegar perto da aeronave, eu vou gastar um pouquinho desse aqui. Eu fiz um pré-teste ali, funciona o seguinte, você chega através do rádio, se conecta, só que quando enche o tanque dele, o pessoal do avião tanque não fala nada não. Encheu, cai fora. Os caras não falam nada não. Aí eu conectei de novo, nada, conectei de novo e nada. Falei, tudo bem, já que é só encher e cair fora, eu vou considerar isso. Então, funciona o seguinte, isso aqui é só para mostrar a edição aqui do vídeo, na missão. Quando eu encher o tanque lá no avião tanque, quando eu estiver com o Revo lá, eu vou ter de colocar 17.500 libras de combustível. Se bem que eu acho que eu vou fazer o seguinte, peraí, já que é para demorar, Ixi, aí o vídeo demora, né, pessoal? Dá 13.000, né? Eu vou colocar o tanque aqui, peraí, 13.000, deixa eu reduzir isso aqui. Pronto. É, 13.000 é alguma coisa. Pronto, 13.000. Então, eu vou gastar mais um pouquinho e vou encher o tanque externo, só para o vídeo lá andar rápido. Como eu falei, os controles, eu não consegui configurar os controles do jeito que eu queria, então o bicho está balangando e que nem prostituta. Está difícil segurar a máquina lá no céu. Por isso que eu coloquei esses vídeos antes desse aqui. Vou fazer um Revo e depois eu acho que vou colocar um Revo de um Aí, ainda não sei. Ou eu coloco um Revo de um Aí ou vai sair eu de novo. Por isso eu vou mostrar para vocês a forma de aproximação, quer dizer, vou tentar mostrar, né? Isso aqui não, o vídeo depois desse aqui não vai ser tutorial, pessoal. Isso aqui é só para mostrar a edição. Então, eu peguei um vídeo de Revo que eu tinha do F-16, só fiz algumas alterações. Vai ser o KC-135, aquele da sonda aqui atrás, né? Então vai ser moleza. No primeiro endpoint dele aqui, ele está como Start Road como tanque, avião tanque. Vamos acrescentar uma função que é o Performance Command que ativa Itacan. Lá no F-15C não adianta usar esse aqui, mas como eu falei, é uma missão antiga, né? Nesse endpoint 1 aqui, ele está como um tanque e vai ter uma órbita aqui também. E no endpoint 2 dele, ele vai estar como tanque. O rádio, todo mundo sabe que no F-15C, que é tudo através de teclado, é aquela barrinha lá do teclado. Acessa ela e o menu do rádio é automático. Mas isso é para o próximo vídeo, eu só queria mostrar aqui. Eu até tinha colocado um AWAC aqui para ver se ele dava a posição do avião tanque, só que ele dá a posição através de bullseye, né? Eu falei, o vídeo vai ficar complicado demais para vocês. A ideia era só me aproximar e reabastecer. Por isso, no próximo vídeo, eu vou colocar o vídeo de reabastecimento aéreo. Por isso, esse vídeo vai ser curtinho aqui, pessoal. Acompanhe aí, DSS World. Próximo vídeo, reabastecimento aéreo do F-15C. Próximo vídeo, pessoal. Mas não esquece, não, não é tutorial, viu? Fica difícil fazer tutorial desse cara aqui. Valeu, próximo vídeo. Obrigado. Próximo vídeo, pessoal.